O uso de aparelhos ortodônticos são comuns, mas ainda existem muitas dúvidas sobre esse assunto. Por isso eu recebo aqui no estúdio a dentista Karine Dallavecchia, que é da Odonto Top Chapecó e que vai nos ajudar a tirar muitas dúvidas sobre isso, né Karina? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Tudo bem, obrigada. É sempre muito bom estar aqui. E sim, hoje a gente veio falar sobre esse assunto que gera sim muitas dúvidas na nossa prática clínica do dia a dia, principalmente porque muitos pacientes sentem a necessidade de colocar aparelho, seja lá por uma função mastigatória ou até mesmo por estética. E surgem muitas dúvidas sobre qual é o tipo de aparelho que mais está indicado para esse paciente. E para que serve, né? Algumas pessoas têm essa dúvida. É somente para a questão da correção ou tem outras necessidades na hora de usar o aparelho ortodôntico? Então, o aparelho ortodôntico, como eu disse, a maioria dos pacientes nos procura normalmente por uma questão estética. Por exemplo, ah, eu estou com alguma dificuldade aqui, com algum receio de sorrir, porque esse dente está tortinho aqui e outro lá. Mas a grande verdade é que o aparelho está indicado também para anteriormente a procedimentos reabilitadores, como por exemplo, às vezes os pacientes precisam instalar implantes e antes o paciente precisa passar por esse tratamento ortodôntico. E esse tratamento ortodôntico não necessariamente é apenas na infância ou adolescência. Tem muitos adultos que nos procuram também com essa demanda. E é claro, a gente conhece os aparelhos fixos, os metálicos ou os cerâmicos, mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é principalmente os alinhadores. Os alinhadores invisíveis que têm também surgido muitas dúvidas na maior parte dos pacientes, porque além deles serem estéticos, muitos pacientes têm dúvidas se eles são ou não eficientes. E sim, a gente consegue entrar com esse aparato ortodôntico, promovendo, claro, eficiência no tratamento, o resultado esperado tanto por parte do dentista quanto por parte do paciente, de uma maneira muito mais prática, estética, discreta. E claro, no dia a dia, esse alinhador, por ele ser removível, né, o paciente tira e coloca quando ele precisa, então é muito mais prático e, como eu disse, associa eficiência. Mas é importante aqui ressaltar que esse alinhador não é porque o paciente pode colocar e tirar que ele vai usar quando ele quiser, ele precisa usar pelo maior número de horas possível durante o dia. Existe uma outra dúvida que as pessoas têm em relação à questão da idade. Até que idade se pode usar um aparelho ortodôntico? Qual a idade inicial e qual a idade final? As pessoas têm essa dúvida, né? Fala um pouquinho sobre isso, por gentileza. Sim, tem mesmo. Isso porque o alinhador, ele carrega essa informação, ou enfim, algum boato, né, algum mito de que ele só pode ser utilizado na vida adulta. Mas muitos pais nos procuram porque ou já ouviram falar que o alinhador pode também ser usado na infância. No dente de leite. Isso mesmo. Então, o alinhador, ele também está indicado para alguns casos específicos, em casos para crianças também. É claro que cada caso a gente personaliza de acordo com a demanda e necessidade de cada paciente. Mas então eu diria que o tratamento ortodôntico, ele está indicado desde a infância até a vida adulta sem data limite para estar fazendo uso desses dispositivos. Quando você diz o alinhador, é o mesmo que o aparelho móvel ou é diferente? Não, é diferente. O alinhador, ele é esse aparelho em que ele se assemelha a como se fosse, claro, a gente não tem nem como comparar um ao outro, mas ele é um aparelho transparente. E por ser transparente, ele vai gerar as movimentações necessárias, causando toda essa movimentação que precisa acontecer em cada caso, mas com mais descrição, ou seja, com mais estética, associando, obviamente, a função necessária. E na questão da eficiência no tratamento, o aparelho móvel e o fixo, qual a diferença? Ambos, para cada caso, vai ter a sua indicação diferente, mas de modo geral, o alinhador, ele é, na maioria dos casos, mais eficiente do que o aparelho fixo. Isso porque é tecnologia pura, né? Então a tecnologia, essa era digital veio, isso tem se aperfeiçoado cada vez mais. Então os alinhadores, eles, a gente pode perceber na prática clínica do dia a dia, que eles apresentam um resultado excelente quando comparado com os aparelhos fixos. Não que um seja melhor ou pior do que o outro, mas cada um com as suas características, né? Então o aparelho, esse alinhador invisível, ele dá os resultados esperados de uma forma mais rápida do que quando comparado ao aparelho fixo. Então associa a agilidade, a rapidez, a estética e a função principalmente, por isso que ele tem sido cada vez mais utilizado. Ótimo, infelizmente o nosso tempo acabou. Tá bom? Eu agradeço muito a sua participação e até a próxima. Até mais, obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.